Música Moçada, atendendo a pedidos, eu vou comentar a questão 97 do nosso livro Fundamentos de Mecânica, volume 1, ok? Para você entender a ideia dela e entender que ela é muito simples, eu vou propor uma situação similar, só que com números, para você ver como a ideia é bem interessante, é bem fácil, veja. Considere, por exemplo, um lançamento vertical em que uma bolinha vai ser lançada verticalmente para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Então essa bola vai subir, vai atingir a altura máxima e vai descer. No lançamento vertical, a trajetória é uma reta. A bola sobe numa reta vertical, inverte o sentido e desce na mesma reta. A gente desenha assim essa curvinha, né? Parece assim uma parábola, mas é só assim em força de expressão. Na verdade, a trajetória é uma reta, certo? Renato, então se essa bola foi lançada com 30 para cima, né? Num campo gravitacional uniforme que vale G igual a 10. Por exemplo, quanto tempo essa bolinha demora para chegar de volta ao solo? Bom, eu adotei aqui um referencial para cima, né? Um eixo das alturas para cima. Chamei o chão de altura zero. A bola foi lançada da altura 80. Então eu disse que a altura inicial é 80. Vamos escrever a função horária do move para a gente poder fazer a resolução. Bom, como é que fica isso daqui? Bom, a altura inicial é 80, né? Ela vai partir da altura 80. Renato, o V zero, eu boto mais 30 ou menos 30? Bom, está 30 a favor do eixo. 30 a favor do eixo é mais 30, né? Então vai ficar mais 30T. A aceleração é a aceleração da gravidade, né? É 10, mas eu vou colocar mais ou menos 10. Meu amigo, a aceleração produzida pela força peso, ela é sempre para baixo. Na subida ou na descida, porque a força peso é sempre para baixo. Na subida ou na descida. A força peso é sempre para baixo, porque ela é uma força gravitacional. E a força da gravidade é sempre atrativa. A terra está sempre atraindo o corpo. Tanto na subida como na descida, ele está sempre sendo atraído, né? Moral da história, Renato, a aceleração é sempre para baixo, o tempo inteiro. Por isso que ela vai ficar menos 10 aqui. Ela está contra o eixo, ganha um sinal algébrico negativo. Pronto. Então, essa é a função que vai me dar a altura da bolinha em qualquer instante. E o que a gente quer saber? Qual é o instante em que a bola vai chegar ao solo? Ou seja, qual é o instante em que a altura vai ser zero? Bom, isso aqui é muito simples. Você já fez isso daqui várias vezes na vida, né? Onde tem H, eu vou colocar zero, né? Quando você divide essa equação toda por 5, né? Só para facilitar os cálculos, né? Você chega nessa versão reduzida. Então, você está procurando dois valores, né? T e T'. Que a soma deles, né? Menos B sobre A, né? Vai dar 6. E o produto deles, C sobre A, né? Vai dar menos 16. Consegue fazer de cabeça? Tu percebe que vai dar 8 e menos 2. Bom, então, o que o Renato quer fazer? Vamos interpretar isso daqui fisicamente, olha. Se a bola chegou ao solo no instante 8 segundos, quer dizer o seguinte, esse aqui é o instante zero, né? Aí ela foi, 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 foi. E ela chegou aqui ao solo no instante 8 segundos. E em qual instante ela atinge a altura máxima? Em qual instante a velocidade dela vai ser zero? Ora, se ela tem 30 no começo. E esse 30 vai diminuindo de 10 em 10, ó. 30, 20, 10, zero, né? Porque ela vai freando com a aceleração 10. 30 diminuindo de 10 em 10, a velocidade vai chegar a zero em 3 segundos. Então, o instante em que ela atinge a altura máxima é o instante 3. Então, se ela passa 3 segundos para subir, ela passa mais 3 para descer, né? Então, aqui vai ser o instante 6. E, consequentemente, aqui é o instante 8. Então, você percebe que para essa bolinha ir daqui para cá, ela demorou 2 segundos, né? Professor, tá. O que que seria esse instante menos 2? O que que a matemática está querendo dizer com esse menos 2? Ora, não seja preconceituoso. Ah, negativo não presta. Não, não pense assim, não. Menos 2 é simplesmente um instante que ocorreu 2 segundos antes do instante zero. Então, se esse daqui é o instante zero, o instante menos 2 seria, supostamente, esse instante aqui. Tanto é que aqui tem 6, ó, e aqui tem 8. Se aqui tem zero, aqui seria o instante menos 2. Renato, cara, que diabo é isso? É porque a matemática, né? Ela não sabe, né? Que você só está interessado nessa região do movimento. Para a matemática, é como se a bolinha viesse do subsolo, Uhul! Passou pelo chão no instante menos 2, passou por aqui no instante zero, e passou de volta no instante 8. Menos 2 e 8 são os dois instantes, não, em que essa bolinha passaria pelo chão. Ah, então essa é a interpretação para esse menos 2? É. Uma outra maneira interessante de você pensar, é se você pensasse da seguinte forma. Renato, se ela não tivesse sido lançada com 30 para cima, se você lançar essa bola com 30 para baixo, o que vai acontecer? Ora, se ela for lançada com 30 para baixo, é exatamente esse 30 para baixo que você já tem aqui, na situação original. Se a bola for lançada com 30 para baixo, quanto tempo ela demora para chegar aqui? Ora, daqui para cá, ela levou 2 segundos. Então, se ela for lançada com 30 para baixo, ela vai chegar aqui embaixo, professor, no instante qual? No instante 2 segundos, que é esse 2 que está aqui assim. Ou seja, é como se você estivesse vendo o movimento ocorrer de trás para frente. Ah, tá. É como se você estivesse vendo o movimento ocorrer de trás para frente. De modo que, se ela for lançada com 30 para baixo, esse instante aqui é o 0, e ela vai chegar aqui embaixo em qual instante? No instante 2. Esse aqui seria o instante 2. E aí, assistindo ao movimento de trás para frente, se esse aqui fosse o 0, professor? Ah, tá. Então, esse aqui seria o instante menos 3, né? Esse aqui seria o menos 6, ó. E a bola passaria por aqui, Renatinho, supostamente, quando, hein? No instante menos 8. É como se fosse aquele movimento, ó, assistido de trás para frente. Ah, tá. Que tal? Uma interpretação para esse menos 2, ó. Se ela tivesse sido lançada para baixo com 30, em vez de para cima com 30, ela ia chegar aqui embaixo no instante 2. E o 8 é que viraria menos 8, ó. Que seria, né, ó, aquele instante que, né, que ela passaria ali como se ela viesse do subsolo, né? Ou seja, essa é a interpretação que você vai dar para esse menos 2. É como se você estivesse assistindo a cena de trás para frente. Em outras palavras, olha, existem duas maneiras de você imaginar que você está vendo essa cena de trás para frente. A matemática consegue enxergar isso de duas formas. Uma das maneiras de você assistir a cena passar de trás para frente com a seta do tempo invertida é você pegar essa função horária e onde tem t, você substituir por menos t. Vamos trocar t por menos t aqui só para você ver o que acontece. Vou fazer aqui, veja. Então, onde tem t, eu vou trocar por menos t, ó, mais 30t. Então, vai ficar mais 30 que multiplica, aí onde tem t, eu vou colocar menos t. E pronto, ó. Essa função é como se você estivesse assistindo o tempo de trás para frente, ó. É como se a bolinha tivesse começado aqui, ó. Então, essa equação, se você fizer h igual a zero, você vai achar como soluções 2 e menos 8. esses mesmos valores com o sinal trocado. Professor, mas o senhor falou que tem uma outra maneira de você ver o tempo passar de trás para frente. Em vez de trocar o t por menos t, não faz isso, não. Deixa o tempo normal do jeito que ele já está. Troca esse 30 metros por segundo por menos 30. Então, vamos pegar essa função original, não vamos mexer no t, e vamos trocar 30 por menos 30, para você ver como vai dar na mesma. Você vai ver a cena acontecendo como se fosse de trás para frente, ó. Então, aqui vai ficar, olha, h é igual a 80, aí no lugar de mais 30t, eu vou trocar o mais 30 por menos 30, certo? Eu obtenho essa função aqui, ó. E você percebe que essa função que eu obtive é exatamente a mesma que eu obtive, ó, quando você trocou t por menos t, ó. Tanto faz você trocar t por menos t, como você inverteu 30 por menos 30. Você vai assistir a cena de trás para frente. Então, essa é a interpretação que você dá para esse menos 2. Ah, tá. Vamos interpretar isso daqui agora no gráfico, olha. Vamos colocar isso daqui num gráfico. Bom, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Mas isso não quer dizer que a trajetória vai ser parabólica. No lançamento vertical, você já sabe que a trajetória é uma reta. A bola sobe e desce na mesma reta, né? Então, se você for fazer o gráfico, né, dessa função altura em função do tempo, essa função original, né, como é que ela vai ficar? Bom, aquele 80, né, da altura inicial, ele vai estar aqui, ó. Esse é o instante zero. Aqui, meu amigo, está o famoso menos 2, né, que a gente tinha encontrado. Então, aqui vai ser o 8, né, que é quando a bola chega ao solo. E o ponto da altura máxima, né, 3. Então, pronto. Assistindo a cena no sentido direto, né, no sentido normal, né, na flecha do tempo comum, né, a bola sai da altura 80 no instante zero, e aí a bola chega ao solo no instante 8. Ah, tá. Se eu visse a cena de trás pra frente, se eu visse agora esse gráfico com a seta acontecendo no sentido contrário, ó. Ah, no sentido contrário seria assim, a bola começa da altura 80, mas ela vai ser lançada, é pra baixo, ó. Então, ela vai chegar ao solo no instante 2, né? Trocar t por menos t numa função. Qual é o resultado de você trocar t por menos t num gráfico? O gráfico vai ser rebatido como se fosse um espelho plano. Esse gráfico vai ficar rebatido pra cá, em relação ao eixo das ordenadas, como se ele fosse um espelho plano. Trocar t por menos t, ó, vai dar esse efeito no gráfico. Veja, o gráfico ficou rebatido pra lá, em relação a esse eixo. Então, olha, se ali é o menos 2, aqui passa a ser, então, professor, o 2, né? Então, se aqui é o 3, ó, aqui é o menos 3, e se aqui é o 8, professor? Ah, tá! Então, aqui seria o menos 8. Então, a bola aqui é lançada no instante 0, mas agora ela é lançada pra baixo. Ela vai chegar ao solo em qual instante? No instante 2. Então, no gráfico original, as soluções são menos 2 e 8. Quando você inverte a flecha do tempo, elas passam a ser 2 e menos 8. As duas raízes só fazem trocar de sinal. Ah, tá! Moral da história. Agora você consegue interpretar, né? Consegue perceber que esse menos 2, ele tem uma utilidade. Esse menos 2, se você esquecer o sinal dele, se você imaginar somente o 2, 2 é o tempo que a bola vai demorar pra ela chegar ao solo, se em vez de ser lançada pra cima, ela for lançada pra baixo, daquela mesma altura, né? E é exatamente essa ideia que a gente precisa naquela questão 97, né? Do livro. A questão 97 fala exatamente isso. Ela diz, se você lançar uma bolinha pra cima, com uma velocidade V, de uma certa altura, ela demora um tempo T1 pra chegar ao solo. Se você lançar a bolinha com a mesma velocidade V da mesma altura, só que verticalmente pra baixo, ela demora um tempo T2 pra chegar ao solo. Ah, tá! É como se o T1 fosse 8 e o T2 é como se fosse 2, né? É como se fosse esse 2 segundos aqui. Só que, pra gente utilizar essa ideia, eu vou imaginar que você tem uma função do segundo grau, da altura em função do tempo, cujas soluções são mais T1 e menos T2. O menos é porque vai fazer o mesmo papel desse aqui que eu estou te contando, né? Ah, tá! Da inversão da flecha do tempo. Veja como é que vai ficar, então, essa interpretação da questão 97 utilizando essa ideia. Então, na questão 97, olha, a bolinha vai ser lançada pra cima com uma velocidade V0 a partir de uma altura inicial, que eu vou chamar de H0. Então, a bola sobe, atinge a altura máxima, desce e ela chega ao solo no instante, então, que eu vou chamar de mais T1. Então, vai ficar assim, ó. Esse daqui, o instante inicial, vai ser o instante zero. E aí, Renato, ela vai chegar ao solo aqui, ó, em qual instante? No instante mais T1. Tá! E esse instante bem aqui, assim, vai ser o, né, como se fosse, assim, menos dois segundos. Vai ser o menos T2, que ele falou na questão. O mais T1 tá aqui, ó. E o menos T2 é a interpretação que você dá para esse outro momento aqui, ó. Ah, tá! Significa, então, o quê? Quando você escrever a função horária da altura, né, altura em função do tempo, uma função horária igual a essa, e você igualar essa função a zero, as soluções da equação do segundo grau vão ser mais T1 e menos T2. Vamos escrever aqui para você ver como é que vai ficar a função, ó. Então, a altura inicial, eu chamei de H0 mesmo. O V0T, vai ficar positivo ou negativo? Bom, vai ficar positivo porque o V0 está a favor do eixo, né, ó, mais V0T. A aceleração, eu vou ter que colocar menos G, né, porque a aceleração é o tempo inteiro contra o eixo, né, vai ficar o tempo inteiro negativa, menos G. Então, vai ficar menos G T2 sobre 2. Então, para eu descobrir quais são os instantes em que a altura é zero, onde tem H, eu vou trocar por zero, né? Então, nós finalmente chegamos a uma equação do segundo grau que faz o papel dessa equação do segundo grau, né? Então, não é AX2 mais BX mais C, né? Quem faz o papel do A está sendo esse G sobre 2. O B é menos V0 e o C é menos H0. Professor, quais são as soluções dessa equação do segundo grau? Ah, vai ser mais T1 e menos T2 Essas são as soluções dessa equação do segundo grau. É como se fosse o T' e o T' mais T1 e menos T2. E, professor, não poderia ser menos T1 e mais T2, não? Pode ser o de menos. O que importa é que uma vai ser negativa e a outra vai ser positiva, né? Bom, de acordo com as relações de Girardi, né, de acordo com aquelas relações de soma e produto, né, das raízes de uma equação do segundo grau, tu sabe que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto é C sobre A, né? Então, o produto dessas raízes, vamos escrever aqui, vai ficar mais T1 menos T2, né? De acordo com a aula de matemática que você já teve, é C sobre A. Acontece que quanto é que vale C sobre A? C sobre A vai ficar menos H0 dividido por G sobre 2, ó. Portanto, né, T1 vezes T2, agora eu já vou esquecer o sinal de menos porque tem menos aqui e menos aqui, né? Portanto, eu já estou vendo, Renato, que T1 vezes T2, né, que são aqueles dois instantes que são fornecidos naquela questão, se eu precisar, eu já sei que esse produto T1 vezes T2, ó, vale isso daqui. Ah, tá. Mas, professor, a questão que eu estou perguntando é o seguinte, se agora eu soltar essa bolinha a partir do repouso daquela mesma altura original, em qual instante a bolinha vai chegar ao solo se ela partir do repouso? Bom, é uma queda livre a partir do repouso e o tempo de queda você encontra facilmente por H igual a G T2 sobre 2. Então, vamos usar H igual a G T2 sobre 2 para calcular esse tempo de queda que é o pedido da questão 97. Então, vamos nós. H zero é igual a G T2 sobre 2 onde esse T aqui, ó, é o tempo de queda que eu estou querendo encontrar. Então, pronto, vamos isolar o T nessa expressão. Esse T é a resposta da questão 97. Quando você isola o T nessa equação, o tempo de queda desejado passa para um lado e passa para o outro, vai ser a raiz quadrada de 2 2H zero sobre G. Mas, professor, quem é esse 2H zero sobre G? Ah, eu já sabia. T1 vezes T2, ó. Caramba, hein? Então, Renato, quer dizer que se eu abandonar do repouso a bolinha, lá daquela altura original, quanto tempo ela vai demorar para chegar ao solo, né? Nessa queda livre. Aí, acaba chegando, então, a resposta que você já tinha encontrado, né? No final da questão 97. Bom, então, você percebeu que, na verdade, a questão 97 ela tem uma solução bem simples, né? Mas, você precisaria já ter essa visão, saber interpretar o significado do menos 2 quando você tem aí uma função do segundo grau, né? Então, com essa dica, a questão 97 tem uma resolução praticamente imediata, né? Bom, sem você conhecer essa dica, ela se torna num pesadelo algébrico com muitas equações, um trabalho enorme, né? E tal, né? E aí, vira aquela questão realmente sem graça muito chata. Beleza? Bom, então, essa é a solução da questão 97. Espero que você tenha entendido, tranquilo. E conte comigo aí no que você precisar nos nossos livros de mecânica aí para IME, Ita, Escolas Militares. Um abraço aí. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto